46 acadêmicos de instituições de ensino superior do estado de São Paulo participaram do programa conheça o seu exército no dia 20 de outubro os docentes estiveram no comando de aviação do exército em Taubaté onde tiveram contato com a tecnologia utilizada na formação do piloto de aeronaves do exército brasileiro por meio de diferentes simuladores de voo nós temos um costume de enaltecer aquilo que vem de fora mas quando nós vemos uma tecnologia nacional cabines que são de extrema importância para o treinamento você vê o cuidado e a responsabilidade de estar aqui capacitando cada vez mais ver um processo evolutivo desse material sem dúvida alguma isso chama atenção os acadêmicos foram recebidos pelo comandante de aviação do exército e assistiram a uma palestra institucional eles também visitaram o batalhão de manutenção e suprimento e conheceram o primeiro batalhão de aviação do exército achei a visita muito produtiva muito interessante uma oportunidade para conhecer de perto esse núcleo de excelência do exército verificar o profissionalismo com que as pessoas que aqui trabalham exercem suas funções verificar a dificuldade né de manutenção dessas aeronaves a aviação do exército é o segmento aéreo do exército brasileiro possui 3.290 militares em seus quadros e conta com 95 aeronaves operando em todo o país para mim o que me chamou mais atenção foi a o amor que as pessoas demonstram para aquilo que elas fazem né todas as pessoas que falaram falaram com tanta motivação com tanto orgulho daquilo que fazem então a gente vê que nós estamos em boas mãos o programa conheça o seu exército tem como objetivo divulgar as ações da força terrestre e e ressaltar as características da profissão militar e